Olá tudo bem com vocês? Eu sou a Natsu. Natsu em japonês significa verão. Hoje eu vou contar um conto japonês, a tartaruga cantora. Estão prontos? Mukashi Mukashi Arutokoroni. Ou seja, era uma vez, há muito, muito tempo atrás, dois irmãos. Um era muito esforçado, gostava de trabalhar, trabalhava dia e noite. Na verdade, não que ele gostava, gostava de trabalhar, mas ele precisava trabalhar, porque a mãe dele era bastante doente e ficava sempre a acamada. Já o outro irmão, o outro irmão era preguiçoso, odiava acordar cedo, odiava trabalhar. Não que ele não gostasse de trabalhar, mas ele não via o porquê trabalhar, porque o seu irmão mais novo ia sempre trabalhar e conseguia dinheiro para casa. Quando ele precisava de dinheiro, ele pedia para a mãe, o dinheiro suado que o seu irmão mais novo conseguia. Mas ele era muito desaforado, muito rude e mal educado, sempre reclamando do pouco dinheiro que o dinheiro que eles tinham. Certo dia, o irmão mais novo observou que não tinha mais nada para comer. Então, ele resolveu cortar lenha, fez um monte de lenhas e falou para a mãe, mãe, como não tem nada para comer, eu vou até a cidade vender um pouco de lenha. Então, ele pegou aquelas lenhas todas, colocou nas costas e rumou para a cidade. Já o irmão mais velho, o irmão mais velho estava lá, deitado na grama, sem perceber nada, roncando bem alto. O irmão mais novo passou o dia inteiro andando pela cidade, mas ninguém comprou nenhum a lenha sequer. Ele ficou tão triste e começou a voltar para casa. A lenha era muito pesada e pesado também ficou seu coração, preocupado em como ia alimentar ele, a mãe e o irmão preguiçoso. Quando ele chegou perto de um lago, onde ele sempre fazia os lanches dele, ele resolveu descansar um pouco, sentou-se e começou a chorar. Chorava, chorava, chorava e de repente ele escutou uma voz. Ei, rapaz, por que você está chorando? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, nada e nem ninguém. Então, ele continuou chorando e a voz outra vez. Ei, rapaz, você deveria assoar esse seu nariz. Então, ele outra vez, assustado, perguntou, onde você está? Quem é você? Ai, estou bem debaixo do seu nariz, inclusive, nariz que você deveria assoar. Então, ele olhou para baixo e no lago estava uma tartaruga em cima de um tronco. E o rapaz perguntou, é você que estava falando comigo? A tartaruga falou, ai, não, não fui eu. Claro que sim, que fui eu. Olha, não tem mais ninguém, só tem eu e você aqui. Mas tartaruga não fala, disse o rapaz espantado. A tartaruga, toda debochada, falou, mas essa daqui fala e ainda canta. Ué, cantar? Aham, canto sim, mas rapaz, já te falei, assoa esse nariz. Então, depois que o rapaz assoou o nariz, a tartaruga perguntou, e aí, você quer me ouvir cantar? Claro, disse o rapaz todo empolgado. A tartaruga começou a cantar. A voz dela não era muito bonita, ainda bem, ele nem cantava muito bem. Mas quem ligava era uma tartaruga falante. Então, depois que a tartaruga terminou de cantar, ela perguntou outra vez, por que você está chorando, rapaz? E o moço contou tudo o que estava acontecendo. Então, a tartaruga falou, durante dias e dias, você sempre me alimentou. Agora é minha vez de te alimentar. O rapaz ficou assim, espantado, e falou, como assim me alimentar? Você quer que eu coma você, que eu mate você para comer? Ai, eu não teria coragem, agora que somos amigos. A tartaruga deu uma gargulhada, falou, não, rapaz, eu canto, daí a gente vai até a cidade, e você faz com que eu cante, e você arrecada o dinheiro da nossa cantoria. Ah, legal! Então, os dois foram até a cidade. E assim, quando começaram a cantar, começaram a arrecadar o dinheiro. As pessoas notaram que a tartaruga não cantava muito bem, mas, como eu falei, quem liga era uma tartaruga que falava e cantava. Então, eles conseguiram arrecadar bastante dinheiro. Voltaram para casa com várias moedas de ouro e prata, e conseguiram comprar várias comidas. A mãe, muito impressionada, perguntou como eles tinham conseguido. E o rapaz, o irmão mais novo, contou tudo o que tinha acontecido, e a tartaruga só fazia assim, com a cabeça toda orgulhosa da cantoria dela. Mas, chegou o irmão mais velho. Ah, o irmão mais velho olhou aquela comida, comeu, mas é muito mal agradecido, pegou e falou, ah, você conseguiu pouco dinheiro, se fosse eu, eu ia conseguir muito mais. O irmão mais novo pegou e falou, não, você não ia conseguir mais dinheiro, duvido, você ia pegar esse dinheiro e ia fugir com a tartaruga. Você não pode ficar com essa tartaruga. Mas, para que ele foi falar isso? Os dois começaram a brigar, o irmão mais velho e o irmão mais novo. Começaram a rolar pelo chão. O irmão mais velho, muito mais forte, conseguiu vencer o irmão mais novo. Pegou a tartaruga e foi até a cidade. Juntou todo mundo e falou que a tartaruga ia cantar. Mas, antes, ele pediu o dinheiro de todo mundo. Quando ele estava com os bolsos cheios, pegou a tartaruga e falou, ordenou, né, cante, cante. Mas, a tartaruga nem umpiu. Vamos, cante, cante. Começou a bater na tartaruga. No começo, as pessoas até acharam graça, achando que fazia parte do show. Mas, viram que a tartaruga não ia cantar e começaram a ficar bravos. E falaram, ele é um impostor, essa é uma tartaruga qualquer. Aí, o irmão mais velho começou a ficar desesperado e falou, não, não, essa é a mesma tartaruga de antes que vocês ouviram cantar. Cante, tartaruga, cante, por favor. E começou a implorar. Mas, a tartaruga nem cantou. Então, todo mundo começou a correr atrás do rapaz mais velho. Começaram a tacar pedras, tentar puxar o cabelo. E correram para fora da cidade. Dizem que ele nunca mais voltou. Já a tartaruga, quando se sentiu segura, colocou a cabecinha para fora da carapaça. E viu que estava tudo tranquilo. Então, voltou para casa. E contou para o irmão mais novo e para a mãe o que tinha acontecido. E falou, o homem mau, ele não vai mais voltar. Mas, disse todo envergonhado, eu posso ficar aqui com vocês? É que as minhas amigas tartarugas nem são tão amigas assim. Elas acham que eu sou meio estranho porque eu falo e canto. Eu me sinto mais à vontade aqui com os humanos. Eu posso ficar? Mas é claro, disse a mãe e o rapaz. Dizem que até os dias de hoje, eles vivem bem felizes com o trabalho da tartaruga cantando e o rapaz recolhendo o dinheiro. E nunca mais passaram necessidades. E aí, gostaram da história? Espero que sim e até a próxima. Tchau! Tchau!